Estamos de volta ao segundo bloco do Opinião, dessa semana recebendo o secretário de Saúde de Mariana, Danilo Brito. Você que ainda não participou do programa, entre em contato pela nossa produção. O número é WhatsApp 988794985. Você do Facebook também pode interagir conosco nos comentários ou direto no message. No próximo bloco eu trago a sua participação. Danilo, a gente fala agora dos investimentos recentes na área da saúde. A gente cita a UPA, a UPA do São Pedro, paralisada as obras há muito tempo, foram anunciadas, anunciada a retomada agora neste ano. Como que está o cronograma dessas obras? Quando que o marianense vai ter esse novo instrumento público à disposição? É importante destacar que a saúde de Mariana é levada a sério. Hoje nós estamos investindo 36%, onde pela Constituição nós deveríamos investir 15%. Então nós estamos investindo mais do que o dobro. E essa obra é uma obra tão esperada pela população. Foi iniciada em 2014, eu estava até como secretário de planejamento à época, devido ao rompimento da barragem, a arrecadação, ela chegou a despencar. O município quase que não conseguia nem pagar salário. Mas nós conseguimos licitar uma obra em torno de 6 milhões de reais. É uma obra que o seu cronograma vai aí até 12 meses. Ela já iniciou, nós estamos fazendo alguns ajustes pequenos no projeto executivo, onde trará aí mais conforto e tranquilidade para a população. É uma UPA de 3.400 metros quadrados. Importante destacar que não é somente UPA. Nós vamos levar ali também alguns setores, assim como a farmácia, o almoxerifado, o transporte sanitário. Mas com certeza será uma obra de qualidade muito grande que será entregue aí pela população. Um local muito estratégico, bem próximo também ao Hospital Monserota, onde nós vamos iniciar também a construção da nossa UTI. E essa UTI foi anunciada também recentemente. Qual que é o cronograma para essa obra? A UTI, ela será instalada no Hospital Monserota, onde ela terá o prazo aí de 10 meses, a contada liberação do projeto que está sendo avaliado pela Vigilância Estadual. É importante destacar e dizer que a UPA, que é o pronto atendimento, é onde nós estabilizamos o paciente, onde ele deveria estar até no máximo 24 horas e ser encaminhado para o atendimento aí de alta complexidade, que seria os hospitais. Por isso, existe uma diferença muito grande entre a UPA e a UTI, porque nós tivemos muitos questionamentos. Por que não fazer a UTI dentro da UPA? São processos, são linhas de cuidado diferentes, mas todas elas compõem a linha de urgência e emergência, que é a grade no geral como um todo, e nós vamos fazer no Hospital Monserota, que com certeza serão 10 leitos que vai salvar muita vida. Com esses 10 leitos, a demanda de Mariana, pelos leitos da Santa Casa, vai ser suprimida com o Hospital de Mariana? Com certeza, é importante a gente destacar para a população que toda a UTI tem quatro tipos de classificação. Então, a nossa será classificada, ou seja, em ortopedia, cardiologia, cirurgia. Então, são quatro tipos de demandas que nós vamos classificar. E até então, a gente vai fazer esse estudo, mas com certeza diminui os encaminhamentos para a Santa Casa aqui. Quero até agradecer demais a coordenação da Santa Casa ali, do Sopê, do Leandro e o Marcelo, que tem dado total parceria ali, total atenção com a Secretaria de Saúde Mariana. Antes de chegar à UTI, tem a UPA, mas antes da UPA tem a atenção primária, são as UBSs. Recentemente, a gente acompanhou a inauguração da UBS do bairro Chácara, teve também o consultor odontológico em uma UBS no distrito. Como é que está o planejamento para essas novas UBSs serem inauguradas em outros pontos estratégicos de Mariana? Olha, que pergunta interessante. A população tem que entender quais são os níveis de cuidados. Com todo respeito, o município de Mariana, as especialidades, nós temos vários especialistas, a urgência está bem encaminhada, mas eu quero dizer que a prioridade na saúde da população ela tem que ser na atenção básica. Porque qualquer investimento que você fizer na atenção básica, você tem um retorno financeiro e com certeza você salva vidas. Por quê? Você não tem que ir só ao médico quando você está passando mal. Você tem que ir ao médico para você poder ver se o seu cartão de vacina está ok, ver se o seu exame de sangue, se você está pré-diabético, se é hipertenso. Isso é muito importante. E Mariana, ela faz o seu papel. Nós temos 1.200 quilômetros quadrados territorial. Nós temos unidade de PSF que está a 60 quilômetros da sede, que é a Santa Rita do Rão. Nós temos lá ambulância, nós temos... As nossas equipes, elas não são equipes básicas. É importante destacar isso. Nós temos as nossas equipes que são as ESFs. Nós temos equipes ampliadas. Você teve a oportunidade de conhecer do subdistrito de Cláudio Manuel. Naquela unidade que nós entregamos uma cadeira odontológica, nós temos lá ginecologia, nós temos pediatria, nós temos o matriciamento da saúde mental, nós temos fisioterapia. Isso é importante. O princípio do SUS, um dos princípios é esse, é você descentralizar, levar a saúde mais próximo da população. E esse vai ser o nosso objetivo, vai ser o nosso papel e nós vamos investir muito ainda na atenção primária. E quais são as próximas inaugurações na área básica de saúde, Mariana? Então, nós precisamos aumentar a equipe na parte alta do bairro Cabanas, complexo ali de seis bairros, onde deveríamos ter já seis equipes. Nós temos quatro equipes, precisamos ampliar bastante. Mas quero destacar também que nós estamos ampliando com muito cuidado, com muito planejamento. A Casa Rosa e Mariana é um sucesso. Nós já estamos aí com mais de dois mil atendimentos. Você tem que ver que retorno, que satisfatório que é você ter uma Casa Rosa com a equipe formada somente por mulheres, cuidando de mulher. E isso é importante porque lá é porta aberta. A mulher que se sentir à vontade, lá tem acompanhamento psicossocial e vários outros atendimentos, assim como mastologia, ginecologia. É, porta livre, é para atender a população de Mariana. Ali, todo atendimento, acolhimento, ele tem que existir e está acontecendo na Casa Rosa. Então, assim, a gente está muito feliz com essas inaugurações aí que foram feitas. Vamos logo trazer para Mariana, inaugurando aí o nosso centro de atendimento de fonodiologia. Nós temos essa demanda reprimida. A população de Mariana pode esperar que nós vamos investir muito também nessa área. E vamos acompanhar. Danilo, a gente vai para mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta, nosso último bloco, tem as participações dos telespectadores e internautas. Fique ligado, é rapidinho, a gente volta já. E aí E aí E aí E aí E aí E aí